Plano safra, plano safra, agora sim, vamos para a música, agronegócio, levante-se, aplauda de pé, vocês nunca tiveram tanto dinheiro, nunca, e desafio que diga o contrário, vai. O presidente Lula anunciou hoje que o plano safra 2023-2024 para o agronegócio será de 364 bilhões e 220 milhões de reais, é o maior valor já destinado aos grandes e médios produtores. Para comparação, é um valor 27% maior do que o ex-presidente Jair Bolsonaro destinou aos produtores no plano safra passado, quando foram destinados 287 bilhões e 160 milhões de reais. Amanhã... Ben, dá uma paradinha, então atenção, só para o agronegócio mesmo, médio e pequeno, médio e grande, agricultor, médio e grande, Lula, 364,22 bilhões, Bolsonaro, 287,16 bilhões. Vão lá puxar o saco do cara, siga. Amanhã, Lula anuncia o financiamento da agricultura familiar e esperam-se entre 65 e 75 bilhões de reais. O lançamento hoje foi realizado num evento no Palácio do Planalto. Lula estava acompanhado por 14 ministros, além do vice-presidente Heraldo Alckmin, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também estava lá e se sentou ao lado de Lula. Ao todo, então, o plano safra pode ficar perto de 440 bilhões de reais, muito acima do que esperavam as lideranças mais otimistas do agro. O valor recorde, como a gente disse, em relação ao anunciado no ano passado por Bolsonaro, o valor total do plano anterior, aí somando as duas partes, ficou em 340 bilhões e 900 milhões de reais. Com a agricultura familiar tem uma diferença de 100 bilhões a mais este ano, e a maioria desses 100 bilhões foi para o agronegócio mesmo, nem foi para a agricultura familiar. Vai lá. Durante esse lançamento, o presidente afirmou que, a exemplo de outros governos petistas, a cada ano o plano será sempre melhor, maior. E destacou que diferenças ideológicas com o agro jamais vão interferir nas decisões dele. A gente tem um trecho do que disse o presidente. Hoje, dia 27 de junho de 2023, é o primeiro plano safra do nosso governo. E como os outros, de 2003 a 2015, com a Dilma Rousseff, eu não tenho medo de dizer para vocês, todos os anos a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior. Estou convencido. Estou convencido disso. Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um plano safra. Se enganam aqueles que pensam que o governo vai fazer mais ou fazer menos porque tem problemas ou não problemas com o agronegócio brasileiro. A cabeça de um governo responsável não age assim. A cabeça de um governo responsável não tem a pequenez de ficar insultando e insufrando o ódio entre as pessoas. Esse país só vai dar certo se todo mundo ganhar. Excelente fala, presidente. Excelente fala. Rapidamente, rapidamente, como é que vai ser a divisão desse bolo aí, dessa grana do agro para grande e médio agricultor? Vai lá. Do total, R$ 272 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização, alta de 26% em relação a 2022. Outros R$ 92 bilhões serão para investimentos, aumento de 28%. Serão R$ 186 bilhões com taxas controladas. Desse total, R$ 85 bilhões com taxas não equalizadas, o que representa uma alta de 38%. E R$ 101 bilhões, uma alta de 26%, com taxas equalizadas. Além disso, outros R$ 178 bilhões serão destinados a taxas livres, uma elevação de 22%. Sabe o que significa R$ 101,5 bilhões em taxas equalizadas? Significa que é juros subsidiados, na verdade, para o grande agro. A diferença em relação... O banco cobra menos, a diferença em relação a Selic, quem cobra é o Tesouro. E aí tem o papel do BNDES. Aliás, o Aloysio Mercadante estava lá. Só o BNDES serão R$ 26,4 bilhões de taxas equalizáveis, que depois compensa a Selic. E mais R$ 12 bilhões em taxa livre. R$ 38,4 bilhões. Mais R$ 10,5 bilhões que o BNDES já deu. Só o BNDES para o agronegócio esse ano, esse ano, 22, 23, 24, R$ 50 bilhões. R$ 50 bilhões. Taxa de juros, rapidinho, Vale o Bênis, resuma aí. A taxa de juros será de 10% ao ano, em média, variando entre 7% e 12,5%, a depender da modalidade do programa. Para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o Pronamp, a taxa será de 8% ao ano. Os financiamentos para custeio e comercialização terão a mesma taxa. Os demais produtores terão juros de 12% ao ano. Atenção, e o Lula, nós vamos ver mais adiante, hoje falou. Quanto é que se cobra de juros de empresário no Brasil? E ainda é alto? E quanto é que se cobra de juros de pobre? Eu vou dizer assim, ó. Eu lamento por aqueles que estão fazendo as apostas erradas e fizeram, mas, infelizmente, para vocês, o governo está dando certo. E a aposta de que ia ser um desastre, vocês sabem, essa aposta foi feita. Falta o Roberto Campos Neto descobrir. E aí Obrigado.